Salve galera, Hope, Danilo Ramos, mais uma vez aqui no canal, 85 na área. Galera, esse vídeo aqui de hoje que eu vou trazer pra vocês é mais um vídeo mostrando os livros que são recomendados para as provas dos concursos militares. Tem um livro que tá ali na minha cama que eu vou pegar que é recomendado mais pra Enem, mais pra faculdade, assim, sem ser em área militar. Já volto, só um momento. Aqui ó, esse aqui é o do poliedro, né, tô doando ele, vou doar ele. Ele é muito bom também, se você também quiser estudar pelo poliedro é uma boa, só que é mais focado pra medicina, né, pra área do Enem, né. Eu estudei por química um pouco pra SpaceX por ele, eu não me arrependo, acertei algumas de química lá relacionadas à inorgânica. Foi bem legal. Bom, vamos lá, vamos parar de enrolação. Esse daqui é o Física do Bom Journey do Clinton. É muito bom o livro, é uma pena que o edital desse ano, né, de 2018, da SpaceX tiraram o Bom Journey do Clinton da grade, né, dos livros, que é uma boa pra estudar, mas tá aí, fica a dica, é sempre bom esse livro, né. Eu, sinceramente, não conheço nenhum autor, nunca vi nenhum livro dos autores que eles botaram em Física, não sei porque eles mudaram, só a grade Física, mas eu vou continuar estudando por eles, né. Esse daqui é do Ramalho, Ivan e Nicolau Toledo, né. No caso, ele tá um pouco velhinho, esse livro meu, tá um pouco... eu peguei lá no Sebo, da minha cidade, mas esse livro é de nome, né. Engraçado, é de termologia também, né, eu peguei mais Física 2 lá no... no Sebo, né. Eu consegui pegar um aqui de um colégio estadual, eles estavam dando livro, eu consegui esse livro aqui, que é bom também, que eu consegui a coleção inteira, que é do Bom Journey do Clinton, novamente, que é Física 1, né, porque eu já tô fazendo o resumo pro ano que vem, já tô fazendo o... qual é a minha estratégia? Eu tô pegando toda a matéria, tô botando um caderno, entendeu, e lá, Física 1, Mecânica, eu vou botar naquele caderno, entendeu. Aí vai ter um caderno só de atividades, né, só de exercícios de Física 1 relacionados, entendeu. Eu tô tentando me reestruturar assim, entendeu. Bom, vamos pra outras matérias aqui, esse daqui é de Física 3, Resolução dos Problemas, o mesmo autor, Bom Journey Clinton, né. Esse daqui é o Demetrio Magnoli, Geografia, que tá lá na grade de Geografia, né, respeitivamente Geografia. Eu tô um pouco encocado com ele, porque eu acho que ele não é da edição que tem que ser, mas eu, na dúvida, eu tenho algumas informações aqui que estão meio desatualizadas, mas isso é só questão de você procurar na internet e tentar se atualizar, né. Também tem um outro também do Demetrio Magnoli, Paisagem e Território, né. Bem legal, mesmo aspecto, procura as atuações que estão desatualizadas, como, por exemplo, a saída da Grã-Bretanha, né, da União Europeia, essas informações, né. Bom, esse daqui não tá desatualizado, eu comprei ele, é o famoso Cegala, lindo Cegala. Todo mundo sabe que o Cegala e o Cereja são os melhores livros pra estudar, né, pra concurso militar, quando eu falo é de português, né. E aqui tem esse daqui que é um pouco mais ficado pra ESA, eu acho que talvez a edição também esteja um pouco desatualizada, esse livro meu aqui eu utilizei pro colégio, né, no meu ensino médio eu utilizei ele, e na verdade eu acho que lá, não sei se no edital da ESA, se não estiver enganado, tá a quarta edição. Se for a quarta edição mesmo é porque essa daqui é desatualizada, então tá explicado aí o porquê disso. Bom, é... Tem um livro que tá ali em cima, que eu tô um pouco de preguiça de pegar, mas é falar sobre redação, eu esqueci o nome do livro, deixa eu ver se consigo ler daqui, Comunicação em Prosa Social, alguma coisa assim, Comunicação em Prosa, melhor dizendo, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é do livro do Otton Von Garcia, não sei se estiver enganado, e é muito bom, são 500 páginas, mas, pô, são 500 páginas muito bem sabiamente escrito, porque ele ensina como você escrever em prosa, né, porque, como todo mundo sabe, a Comunicação em Prosa é totalmente diferente da que a gente escreve, né, que a gente fala, digo. Então, é um livro muito bom, excelente, no mais é isso, galera, esse daí foi o vídeo, beleza, mostrando os livros aí pro concurso militar. Lembrando, por que eu trouxe esse vídeo, né, eu acho que eu nem abordei no início aí do vídeo, né, porque foi o seguinte, muitas pessoas que são iniciantes, podemos dizer, no termo de concurso, profissional seletivo da área militar, eles já querem começar fazendo prova, pô, vão imprimir a prova da IAR, vão imprimir a prova da EPICAR, seja da ESA, da SPCX, certo? Então, eu tô trazendo esse vídeo pra isso, porque muitas das vezes a pessoa tem que começar a fazer exercícios desses livros pra quando estiver faltando dois, três meses, você já começar só a fazer a prova, aí sim, entendeu? Bom, no caso é isso, valeu, obrigado pro vídeo, 85 Daniel Ramos ligando, Brasil Selva!